Quando ela chega, todo mundo nota Ela é quem se define Sempre se coloca, sempre decidida Não precisa de vitrine Ela é livre dos pés à cabeça Não importa o que aconteça Para que ela não se esqueça Que é livre da cabeça aos pés Livre dos pés à cabeça Não importa o que aconteça Para que ela não se esqueça Que é livre da cabeça aos pés Escolhe o seu caminho Vem devagarinho Quem tiver sozinha só chega Ela diz como vai Quer chegar junto, vem Igual Ipanema Ela dança, curte-se, gosta como ninguém Dos pés à cabeça Não importa o que aconteça Para que ela não se esqueça Que é livre da cabeça aos pés Ela é livre dos pés à cabeça Não importa o que aconteça Para que ela não se esqueça Que é livre da cabeça aos pés Livre dos pés à cabeça Não importa o que aconteça Para que ela não se esqueça Que é livre da cabeça aos pés Escolhe o seu caminho Escolhe o seu caminho Escolhe o seu caminho Vem devagarinho Quem tiver sozinha só chega Ela diz como vai Ela diz como vai Quer chegar junto, vem Quer chegar junto, vem Igual Ipanema Ela dança, curte-se, gosta como ninguém Dos pés à cabeça Não importa o que aconteça Para que ela não se esqueça Que é livre da cabeça aos pés Livre dos pés à cabeça Não importa o que aconteça Para que ela não se esqueça Que é livre da cabeça aos pés Livre dos pés à cabeça Não importa o que aconteça Obrigado.